A internet travou, ele me mandou o WhatsApp. Tudo bom? Tudo bom. Estou reiniciando aqui. Já está trancando? Não, acho que agora normalizou. Nunca dá essas leis para mim, mas... A internet se abalou com a gente. Não, não. Voltou? Voltou, eu queria dizer. Vamos lá de novo aqui. Olha aí, está retornando a audiência aí também. Pessoal, vou pedir desculpas aí. Nós tivemos um rápido problema técnico com a internet. Chovia aqui até então aqui em Espumoso e às vezes é aquele velho problema aqui em Espumoso. É a energia ou a internet, alguma coisa vai embora, né? Então, tivemos uma rápida queda aí na internet. Eu gostaria de pedir que você que está aqui conosco, recompartilhe essa nova live. Então, compartilhe aí a live. Vá auxiliando aí no aumento da audiência. O pessoal vai retornar aí. O pessoal está retornando aqui. Compartilhe. Nosso entrevistado de hoje, o ator e cantor Samuel Preto. O Sabiá. Ele que é aqui de Espumoso. Hoje é o nosso entrevistado do bate-papo com o Correio do Mate de hoje. Nós queremos novamente agradecer aqui rapidamente então a Faculdade Fael, que é a nossa parceira. A Erva Mate Buena. A Di Provence Camisaria Uniformes Profissionais. E o Laticínio São Carlos, que está trazendo de volta o leite em saquinho. Pessoal, compartilhe. Vá compartilhando a live aí. Clica no botãozinho compartilhar e auxilie aí na nossa audiência. Samuel, nós falávamos então da tua participação em torno dos festivais aqui de Espumoso. Que foi um, vamos dizer, um festivais que revelaram muitas pessoas. Gostaria que tu comentasse a importância desse festival para as pessoas que dele participam. Enquanto isso eu vou compartilhando aqui. É, eu já compartilhei também. Eu acho que é isso, né? Tudo que a gente investe, a gente tem retorno. Eu acho que essa conversa, acho que tem um ponto bom para a gente voltar para essa conversa. Tudo aquilo que a gente investe, a gente dedica energia, dá um retorno evidente, né? Então a gente tem, por exemplo, assim, em termos de contexto geral, a gente está passando por essa situação de pandemia, né? Uma situação que a gente, enfim, esperaria que já tivesse se resolvido, mas está levando mais tempo para se resolver. Então, para isso, né? Como alternativa de política pública federal, a gente tem a Lei Aldir Blanc. Uma lei voltada para o público artístico, né? Que foi, então, os primeiros a pararem as suas atividades e também serão os últimos a retomar. Então, por isso, essa atenção especial. Muitos artistas vivendo em situações muito diferentes dentro do Rio Grande do Sul. Então, é uma classe que não é, assim, homogênea. Nem todo mundo parte do mesmo ponto. Quem tem um pouco de mais oportunidade vai um pouco mais longe, sim. Quem tem menos tem que correr muito mais atrás, né? Então, isso fica evidente na situação artística, né? E quando a gente vai pensar mercado artístico, isso também se evidencia. Mas, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo a pandemia e toda essa situação dos artistas fez com que surgisse essa Lei Aldir Blanc e agora a gente está num momento vivendo o edital que está sendo mediado pela Fundação Marco Polo, uma fundação aqui do Rio Grande do Sul e que está mediando esse processo de gestão de um edital de criação e de diversidade em cultura no Rio Grande do Sul e que está destinando muito dinheiro desse processo da Aldir Blanc para esses artistas, né? Aconteceu uma seleção, o qual eu inscrevi um projeto também, estou participando de outro projeto. Inclusive, é importante dizer, né, Samuel, você também é produtor cultural, né? Trabalho com produção cultural através de uma coletiva, né? Um coletivo que se chama Ruidosa Alma. É uma equipe? Uma equipe de pessoas articuladas, compromissadas com debater questões também sociais através da arte, né? Isso é um ponto importante. E pensar a diversidade dentro desse campo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, esse edital da Marco Polo, eu estou trazendo esse ponto para trazer o quê em discussão? Que investir em cultura, assim como investir em agricultura, assim como investir em comércio, assim como investir em saúde, investir em educação, dão retornos muito nítidos para o nosso estado. Só com um edital da Lea Aldir Blanc, a Fundação Marco Polo movimentou a abertura de mais ou menos 200 empresas com recorte, né, com trabalho voltado para a cultura no Rio Grande do Sul. Quando você fala Fundação Marco Polo, é da empresa Marco Polo de Caxias do Sul. Claro, mas mediando o processo, um dinheiro público, né? Está sendo paga para fazer isso. Abre mão de uma questão fiscal, né? É, exatamente. Então, assim, a gente tem um processo ali que é as pessoas abrindo, então, suas empresas, suas MEIs com área de cultura para desenvolver um trabalho. Então, a gente tem um avanço, uma expansão econômica no campo da cultura no Rio Grande do Sul em função da Lea Aldir Blanc nesse momento. E, ao mesmo tempo, a gente tem com isso contratação de mão de obra, pessoas que fazem montagem, execução, enfim, em diversas áreas da cultura. Então, isso, tudo que a gente dedica energia, dedica investimento, a gente tem retorno. E eu acho que Espumoso, ao longo da sua trajetória, tem investido em cultura. Apesar de, assim, estar longe do que a gente considera ideal, mas não é só Espumoso. Até pela visão que tu tem, né? Exatamente. De todos os lugares. Então, de outros lugares, né? Espumoso tem investido, tive oportunidades, né? Como falei, Coral, o CP, tem o CTG, enfim, mas tem outras alternativas. O próprio pessoal que frequentou a faculdade de arte contigo traz muita informação desse meio, né? Traz, traz e tem que ter. Tem que ter, nós somos profissionais. Eu me formei em licenciatura, licenciatura em teatro, e pensando justamente em atuar na escola, porque eu acredito que nós, artistas, temos um potencial importante para mudar a realidade das coisas. O pessoal, às vezes, confunde um pouco, né, Samuel? Às vezes, ah, mas o meu filho, minha filha vai fazer teatro. O pessoal, às vezes, vai compreender que o teatro é uma forma de libertação da timidez, de uma série de fatores que, independente da escolha profissional da pessoa ali na frente, vai contribuir muito. Exatamente, né? Você não precisa necessariamente tornar a arte que tem na sua vida, as coisas artísticas que você desenvolve, necessariamente na sua profissão. Tem pessoas que são artistas que não têm essa escolha. Em algum momento, se elas são artistas e sentem esse chamado, elas vão fazer disso a sua profissão, né? Mas o desenvolvimento é isso, né? E agora, a gente tem, assim, não é tão recente, mas desde 2015, a obrigatoriedade do ensino das quatro linguagens artísticas nas escolas. Então, é teatro, dança, música e artes visuais, né? A ideia é que os alunos possam cumprir ao longo de todo o ensino básico, né? Que é o fundamental e o médio, a formação em todas as linguagens artísticas, né? Pensando em desenvolvimento humano, pensando em desenvolvimento psicomotor, relação social, né? Então, assim, existem uma série de atividades que a nossa área tem, né, trabalhado para se inserir. Eu concorri agora recentemente também aqui em Espumoso para o concurso da prefeitura de professor de artes, né? Era o recorte da área, mas eu trabalharia com teatro, né? Se tivesse, enfim, eu fiquei na lista de chamada, né? De convocatória. Mas estaria trabalhando com teatro, se for convocado, estaria trabalhando com teatro em escolas aqui de Espumoso, né? Ou, enfim, onde eu tiver que trabalhar para desenvolver. Mas o ponto central é isso, né? Estamos aqui num momento em que as artes começam a ser pontos importantes dentro da escola, né? Começam a acontecer enquanto disciplinas individuais. E é isso, né? A gente tem muitos artistas na cidade. Como você falou, a gente tem o... A gente fez, através da Lealdir Blanc, aqui em Espumoso, a gente fez o FII, que é o primeiro festival de intérpretes de Espumoso. E a gente teve, nesse primeiro ano, assim, quase 40 participações. Todo mundo gravou profissionalmente, né? Com banda, tudo bonitinho, né? Claro, foi tudo online, mas o pessoal teve a oportunidade de participar profissionalmente, né? Exatamente. Teve experiência de gravar, né? Foi presencial. A gente organizou os protocolos de segurança, marcando horários específicos. Inclusive, quem quiser conferir o festival, tem a nossa página, né? Que é FII, primeiro festival do intérprete de Espumoso. Lá tem todo o nosso trabalho, todas as participações individuais, as lives na íntegra. A gente contou com a participação do coral municipal pra fazer a abertura, que é muito importante também, né? Vincular, assim, esses projetos que estão surgindo em Espumoso com outros que já existem. Então, assim, é um momento bem... Bem efervescente culturalmente, apesar desse contexto doloroso demais que a gente tá vivendo com a pandemia, né? Nosso bate-papo de hoje é com o Samuel Preto, Sabiá, nome artístico do Samuel, que vem conosco aqui falar sobre arte, sobre música. Ele que é espumosense, participou de vários festivais. Em seguida, a gente vai falar do principal festival que ele venceu dentro da carreira dele. e você pode auxiliar na audiência compartilhando a live. Compartilhe a live, faça com que mais pessoas acompanhem essa entrevista aqui com o Samuel. Samuel, dentro dessas questões dos festivais, ano passado, o Drebs, né? Seu hotel, o Drebs, né? Um empresário, mega empresário gaúcho, né? O pessoal não conhece, mas é o fundador das lojas Lebs, né? Mas um apaixonado por música. E lançou aí o festival Encantar. E a gente acompanhou, porque a internet divulgou muito esse trabalho, foram milhares de inscritos. Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Como é que tu soube do festival? Vou me escrever? Conta um pouco como é que foi a caminhada nesse festival que acabou te consagrando campeão, né, Samuel? Então, como você falou, é isso, né? Um empresário aqui, dono das lojas Lebs, né? Fundador, o hotelio Drebs, faz então esse edital, pensando o público do cenário artístico do Rio Grande do Sul, né? Artistas, cantores do Rio Grande do Sul, que pudessem participar. Eu, primeiramente, demorei um tempo para esse edital chegar até mim, mas, de repente, uma série de pessoas começou a me marcar e eu fui olhar, baixei o edital, conferi e, quando eu li o edital, eu li o edital e falei assim, ó, dá para participar e dá para ganhar. Foi exatamente isso que eu pensei. E aí, abri o processo de inscrição, envia vídeo, né, o pessoal manda todas as suas participações e, quando lança todos os vídeos dos primeiros concorrentes, são 1.350 concorrentes. É muita coisa, né? É muita gente, assim, né? Acho que isso é a primeira coisa que a gente tem aí, né? A nossa área da cultura, ela, muitas vezes, não tem... O que é a base de uma política pública? Dados. Quantitativos, principalmente, né? A gente quase não tem estatísticas que cubram a nossa área. Então, assim, ó, a gente tem... E esse ano a gente ainda tem... Não vai ter IBGE. Não tem uma discussão assim acontecendo? Então... E aí, com esse festival, de repente, surge aí um festival virtual que vai premiar artistas, vai remunerar, vai voltar, vai pensar em desenvolver ações para a expansão da carreira desses artistas. E aí surgem 1.350 artistas em duas categorias, né? Isso é muita gente. E todos do Rio Grande do Sul. Então, eu vi, tinha muita gente, né? E eu fui também entendendo o andamento desse processo, né? Era... É uma categoria que foi decidida totalmente pelo público. Isso. Foi uma coisa que chamou atenção. Era voto popular do início ao fim, né? Voto popular do início ao fim. Então, engajamento total. Era assim, persistência. Era quem queria, tinha que correr muito atrás. O que a gente fez foi isso, né? A gente começou primeiro... A gente se classificou na semifinal, já lá no final do festival, a gente já se classificou em primeiro para a final. E ficamos em primeiro na final. Nossa meta era se manter. Mas até a gente ficar em primeiro na semifinal, a gente teve mais duas etapas antes. Então, o festival teve quatro etapas de votação. E cada vez ia cortando mais artistas, né? E nas primeiras, a gente não ficou tão bem classificado assim. Nosso engajamento... A gente estava votando muito, assim, na esfera familiar, né? Porque era uma coisa que eu queria. Minha família se engajou nisso, né? Alguns amigos mais próximos também. Mas a gente estava se classificando, assim, em vigésimo quarto, né? Tipo, ainda não o suficiente para disputar esse prêmio. Então, chegou um determinado momento da disputa que eu falei assim, gente, este prêmio, eu quero trabalhar por ele e darei todas as minhas forças para que isso aconteça. Então, eu reuni os meus amigos de fé, falei assim, ó, nós vamos votar e nós vamos chegar até essa final. E aí, eu consegui criar um grupo, um pequeno grupo e a partir desse grupo, ele foi se expandindo. Quer dizer, tinha uma estratégia também, né? Uma estratégia. Não, teve uma estratégia muito racional e a gente teve, por exemplo, a gente tinha um sistema de votação, assim, as pessoas votavam, a gente adicionando amigos que fossem votar e que naquele grupo do WhatsApp fossem colocar os votos que fizeram ao longo do dia. Então, você deu três votos, você coloca mais três no grupo. Você deu trinta votos, mais trinta. Nós votávamos, assim, ó, milhares de votos por dia, né? Então, assim, teve momentos em que a gente chegou, a gente montou três grupos e esses três grupos por dia faziam mais ou menos uma média de cinco mil, seis mil, às vezes quatro mil votos diários, porque o nosso desejo era esse, era de fato ganhar. e conforme essa ideia foi se expandindo, a comunidade de Espumoso foi aderindo. Pessoas foram entrando, né? Importante lembrar, né, Samuel, que o nível era muito alto, né? Quer dizer, não era só estratégia, tinham ali, o nível era muito alto dos cantores. Exatamente, era um nível alto, você tinha que votar muito, né? Ao mesmo tempo, você tinha que fazer algo que fosse dialogar com o que o público quer ver, com o que o público acredita, porque não bastaria, pra mim, simplesmente, ganhar um festival sem apresentar uma música que me dissesse que eu poderia estar ocupando esse lugar à altura. Já vamos falar da música. Eu quero aqui dizer que nós estamos conversando com o Samuel Preto hoje, o Sabiá, ele que é ator, é cantor, espumosense, e você pode auxiliar na audiência compartilhando a live. Aperta o botãozinho compartilhar aí. Eu quero agradecer mais uma vez a Faculdade Fael Iade, o Gilmar, inclusive, teceu um elogio ali, canta muito, rapaz, inteligente, conhece o Gilmar Sona, participa dos festivais, e a Lédia Dalprá de Putinga tá pedindo aqui pra te divulgar a tua página, vocês querem seguir o teu trabalho, pode aproveitar. Olha, gente, você pode pesquisar aqui mesmo no Facebook, Sá, Espaço Biá, você vai encontrar minha página aqui no Facebook, ou então no Instagram, que é sa__mambaia, com Y. Aí lá você encontra, e também ali no meu perfil do Face, você vai encontrar as outras redes, tem o meu canal do YouTube, tem as coisas que eu tenho feito, as coisas que eu tenho lançado. E é isso, eu acho que esse festival foi muito uma oportunidade, né, e eu gosto de estar conversando sobre ele, porque ele é um divisor também na visibilidade. Por quê? Porque esse festival, com 1.353 inscritos, ele foi um festival que só mostrou que tem muita gente nos seus anonimatos, nas suas casas, inclusive em Espumoso, muita gente boa, de verdade, ou poderia assim, não vou nem citar porque é muita gente boa, mas abram a página do FII, abram vídeos de festival da canção de Espumoso, que vocês verão artistas locais e regionais, muito bons, que poderiam estar ocupando vários lugares muito grandes de visibilidade e que estão nos seus anonimatos, né, então é papel nosso também promover esses artistas, criar espaço para eles, como esse, um espaço de discussão sobre cultura, mas também nas nossas playlists, ouvindo, sabe, comentando, curtindo, mas não é só isso, é também pensar que 1.350 artistas que se inscreveram nesse festival estão correndo atrás do sonho de ser cantor de ter visibilidade, de trabalhar com sua música, de fazer coisas que são importantes no campo musical, e assim, né, nós temos Lupicínio Rodrigues, Elis Regina, né, figuras aqui da terra que são muito boas, muito marcantes, Shana Miller, né, do movimento tradicionalista, então, assim, pessoas que são marcantes estão desenvolvendo coisas, Paola Kirst, né, então é uma série de artistas gaúchos que estão desenvolvendo seus trabalhos em pontas muito diferentes e existe uma pluralidade artística aqui e a nossa cidade é muito a prova disso, né. Como é que foi o teu pós logo após a vitória no festival em Cantar? Como é que foi o teu pós esse pessoal? Porque ali no dia da final, pra quem acompanhou, que foi transmitido ao vivo pelo YouTube, tu tinha figuras ali disputando contigo que já tinham ido pro The Voice, se não me engano, né? Era do Ídolos, as duas pessoas que estavam na final elas são muito boas, elas realmente, eu fico, assim, muito honrada de estar desenvolvendo esse trabalho, de ter tido essa oportunidade, porque as pessoas que estavam lá, elas realmente já tinham as suas trajetórias consolidadas, né, ainda em construção, mas a Priscila Olave, ela era uma das candidatas que ficou classificada em segundo lugar, representava a cidade de Pelotas, né, então estudou na mesma faculdade que eu, ela canta no movimento tradicionalista gaúcho, cantou em muitos festivais, ganhou Enarte, acho que, ganhou Enarte várias vezes, coxilha nativista, também foi premiada, foi indicada depois de ter ganhado uma série de premiações do Enarte pro prêmio Galpão Crioulo, o qual ela se ensagrou campeã, então, assim, ela é realmente muito competente no que ela faz, e a outra candidata que ficou em terceiro lugar é a Bárbara. Acho que ela é arroio no meio, né? Exato, e ela tinha um trabalho muito poderoso também, ela foi pro Ídolos, teve essa trajetória dentro de um reality show nacional, né, o que também traz um certo alcance pra ela, não é Bárbara, é Betânia. Betânia. Betânia, a Betânia, ela foi uma das candidatas que se classificou em primeiro na maioria das etapas, né, exceto na semifinal e na final, mas ao longo de toda a trajetória ela tava, assim, muito à frente, né, porque já havia um engajamento, ela tem um trabalho também com a docência na cidade dela, e aí é isso, né, muita gente boa disputando, as crianças também, crianças participando de banda, crianças que participaram do The Voice, crianças que nasceram na Argentina, foram pra Espanha, não sei o que, um fluxo de gente, de artistas que moram no Rio Grande do Sul, que a gente não tinha contato, e que de repente a gente tinha um site lá do Festival Encantar com 1.300 possibilidades de trabalho com a música, e gente realmente muito boa, né, e aí eu fico super feliz de ser a pessoa que tava ali, né, porque a minha trajetória é essa, se as gurias tem a trajetória no Enarte, né, no Galpão Crioulo, ao mesmo tempo no Ídolos, a minha trajetória é essa, Sepete Araju, Coral, Festival, Coral de Espumoso, Coral da UFPEL, a minha trajetória é essa, e a partir disso, vontade de fazer música, né, e, então assim, é pra mim um motivo de honra, né, poder ter participado do festival, e ao mesmo tempo saber que tem uma responsabilidade aí, que é... A comunidade te reconheceu, né, no final do ano a Câmara de Vereadores, acho que te entregou um reconhecimento, na verdade, pelo que representou a tua vitória nesse festival, na questão da divulgação do município, né. Exato, foi um festival que eu sempre busquei trazer, porque quanto mais eu ia participando das votações, mais eu via gente de Espumoso votando, não só de Espumoso, a região, muita gente votou aqui da região, mas eu via muitas pessoas de Espumoso votando, e mais eu sentia a necessidade de dizer que quem estava me levando, me levou lá, foi a comunidade de Espumoso, né, então a minha trajetória é chão de Espumoso, é ter cantado em Jacuizinho, é ter cantado no Festival de Arvorezinha, é ter cantado Festival de Soledade, enfim, Festival de Itapera, né, esse cenário me formou, assim, né, e é com ele, com essas armas que eu tinha para ir disputar esse prêmio lá, né, e muita vontade também, né, e engajamento e organização com o pessoal, então, no final do ano passado a gente teve o recebimento de uma placa que era uma espécie de um agradecimento, mas também uma forma de demarcar a importância desse festival para a cidade e eu fiquei super grato também, acho que foi muito especial, assim, poder trocar com as pessoas e me ver com pessoas que são muito importantes para Espumoso, né, tinha gente sendo homenageada lá com, sabe, médicos que atuaram em Espumoso há muito tempo, que foram importantes, tinha muita história envolvida ali, né, muitas histórias e estar ali no meio também foi algo muito especial, né, muito bom. Nosso bate-papo de hoje, então, para você que está chegando, o pessoal vai circulando aí na live, é o Samuel Preto, sabe a ele que é ator, cantor, você compartilha a nossa live, ajude na audiência, nós gostaríamos de agradecer a Faculdade Fael EAD, que é a nossa parceira, a Erva Mata e Buena, de Provença e Camisaria, Uniformes Profissionais, a Laticínio São Carlos, que está trazendo de volta aí o leite em saquinho, então você compartilha e logo mais aí o Samuel vai dar uma palinha da canção lá que levou ele ao primeiro lugar do festival em cantar, chamou muita atenção pela performance, né, e eu gostaria de falar exatamente disso, Samuel, como é que ocorrem as tuas escolhas, porque os artistas têm escolhas e referências, então, quem são as tuas escolhas, quem são as tuas referências que fazem hoje o artista sabiar, porque nem tudo é criado por você, muitas coisas são referências, né, que artistas formaram o sabiá. Olha, talvez, fuja um pouco da expectativa, mas os artistas que me formaram, eles moram em espumoso, né, eu poderia dizer que são todos os artistas e bailarinos que eu dancei no CP, todos os coralistas que foram meus colegas no coral, mas assim, pensando em ícones, né, em grandes nomes, eu gosto muito de cantar Elis Regina, ouvi muito Elis Regina na minha vida, Ney Mato Grosso também foi muito importante nesse trajeto e as minhas escolhas musicais, elas são completamente intuitivas, as minhas escolhas, e às vezes num festival pode ser que você acabe perdendo se você escolhe somente com o coração, você precisa ser um pouco racional, você precisa pensar quais são, qual música vai te dar mais oportunidade de mostrar aquilo que você tem, e o critério de minha escolha, de escolha pro festival foi, eu vou escolher uma música em que eu posso mostrar pro mundo e pras pessoas uma coisa que só eu posso dar, não é só eu que posso dar, mas eu posso dar isso e é único, né, então eu tentei valorizar as coisas que eu podia, então eu escolhi uma música que eu pudesse cantar em dois registros, mostrar coisas diferentes, apresentar uma coisa sonora e mais do que isso disputar o tom do festival encantar, porque as próximas edições tem esse tom, tem essas pessoas que foram pra final, pra esse grande momento que aconteceu no teatro Araújo Viana, um teatro que já cantou artistas enormes, Caetano Veloso, enfim, uma série de artistas muito bons e renomados e nós estávamos lá, né, demarcando o lugar e demarcando formas de fazer música e a forma que eu escolhi de fazer música é uma forma completamente intuitiva, a escolha dessa música foi baseada muito no que eu queria mostrar, mas também numa sacada que num determinado momento eu me dei conta que eu coloquei essa música pro dia das mães ou pro dia dos pais ano passado e foi uma das músicas que eu mais tive engajamento bem antes do festival e aí pro dia do festival tava no último dia eu precisava fazer a minha inscrição coloquei gravar a música cantei enviei o vídeo e falei vamos agora é correr de ato chamou muita atenção né Samuel duas coisas muito difíceis tu fazer um grave e tu fazer um agudo praticamente uma voz masculina e uma feminina na mesma música quer dizer pra quem entende um pouquinho de música sabe que o que tu fez não é algo comum e nem fácil de fazer né o pessoal que tá em casa agora o Samuel vai dar uma palinha do que foi essa música em capela né o pessoal entender o desempenho do Samuel que levou ele aí no festival uma palinha e Samuel a gente volta com a entrevista aqui vamos só queria dizer que essa música é uma música composta por Sérgio Bittencourt e também gravada pelo Nelson Gonçalves é uma música muito antiga né do século passado assim do meio do século passado e é uma música muito marcante e sempre que eu cantei e compartilhei esse vídeo muitas pessoas me mandaram mensagens dizendo que lembravam dos seus pais né e ela a versão a minha interpretação pra essa música é mais ou menos assim naquela mesa ele sentava sempre me dizia sempre o que é viver melhor naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto uma casa e um jardim se eu soubesse o quanto dói a vida essa dor tão doída não doía assim agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim é uma música muito bonita né Samuel é uma música muito bonita e muito marcante e eu acho que ela tem um papel assim bem importante na minha vida porque é uma música que eu não não esperava que fosse essa música que me desse esse espaço de voz de fala de alcance né porque eu acho que o festival mas isso também mostra né Samuel o trabalho dos grandes compositores né e dos grandes cantores porque tu fala de uma música do século passado que aí tu um jovem de 24 anos tá interpretando ela hoje e com uma outra roupagem isso é coisa boa né isso é coisa bem feita exatamente assim tem algumas coisas que parecem que não morrem né que continuam nos alimentando mesmo que tenham nascido há muito tempo atrás né e eu acho que esse momento que a gente tá vivendo ele é um momento especial né em especial essa situação né esse festival me trouxe um espaço que não é só um espaço musical é sim um espaço musical mas é um espaço em que eu pude colocar as minhas ideias mostrar outras coisas me colocar num lugar em que as pessoas pudessem me ver e ver que eu tenho contribuições pra dar no debate sobre cultura no debate sobre educação no debate sobre enfim teatro do oprimido que é o tema que eu trabalho bastante sobre performance e sobre música né e foi através também do festival Encantar por exemplo que hoje eu decidi focalizar também as minhas áreas de atuação pro campo da música né então agora eu vou começar uma faculdade uma graduação em música popular também na UFPEL né uma universidade pública que é gratuita que é de qualidade que eu entrei pelo Enem né e que entrei agora recentemente né ainda nem começou o primeiro semestre e dizer isso né que os lugares que eu passei eu eu tive uma formação gratuita como foi na UFPEL né como foi no Coral né um projeto municipal então assim eu tenho as minhas coisas que eu pude construir dentro desses lugares mas isso é retorno de uma coisa maior né de um investimento de pessoas aqui da cultura de Espumoso que consideraram importante que existisse um coral que consideraram importante que existisse uma enfim um grupo de danças né e claro assim eu me joguei pra muitas pontas quando eu tava morando aqui em Espumoso né então eu também dancei em balé né o balé da Nanda hoje o balé da Jennifer né que gosto de ter esse vínculo né e assim depois do Festival Encantar além de hoje eu que tá iniciando uma carreira de música eu já tive a oportunidade de produzir um festival mais ou menos do jeito que eu acredito que tem que ser né porque pra mim é importante que a gente tenha sim a experiência de cantar mas que ao mesmo tempo a gente tenha a experiência de se formar dentro desse festival né que o festival possa mesmo que tu não ganhe tu tem que sair dali com algum ganho né exatamente melhor do que você entrou pelo menos mais ousado pelo menos mais com mais vontade né e aí esse festival o FII a gente reservou um orçamento específico do festival pra contratar um professor aqui de Espumoso que é o Yuri Gueno pra mediar aulas de canto né de canto né uma aula sobre canto principalmente né aspectos mais gerais pra gente ter um festival que pudesse ofertar também não só se valer da visibilidade desses artistas mas além disso dar um retorno pra formação né o festival Encantar me possibilitou isso me possibilitou ter dinheiro pra investir na minha carreira pra fazer as minhas aulas de música comprar os equipamentos que eu precisava e tem muita gente assim né aqui no Rio Grande do Sul com muito talento com muita vontade de fazer e que às vezes não tem as ferramentas pro trabalho né mas tem o talento e então esse retorno essa preocupação das instituições das prefeituras em estar investindo em cultura é investir em humanização pessoas humanizadas pessoas que não tem fome pessoas que tem acesso a educação são pessoas que tem muito menos probabilidade pessoas que respeitam pessoas exatamente são pessoas que tem muito mais probabilidade já fala né Samuel cultura né exato e criarem uma sociedade que não está pautada somente em violência né a gente vive num estado muito violento e tem uma situação gente que é muito séria que eu não tenho como não falar aqui que é sobre eu não vou trazer totalmente os detalhes mas é uma situação que nos ajuda a distrar esse cenário né um jovem do MST que trabalha com questões que trabalhava com questões LGBT questões de temas diversos respeito à diversidade respeito ao outro foi assassinado aqui no interior do Rio Grande do Sul então assim ó que contexto é esse que a gente vive né a gente às vezes não tem espaço para problematizar esses pontos mas essas realidades são muito duras elas acontecem né as pessoas são aniquiladas né então assim ó é preciso investir em cultura não só em cultura porque eu também não acredito que a cultura vai resolver todos os problemas né as pessoas precisam de emprego as pessoas precisam de educação precisam comer precisam de saúde ainda mais agora de saúde então assim ó eu não acho que cultura ela vai salvar a pátria de ninguém agora sem cultura é muito mais difícil sabe não é fácil com o jeito que tá mas sem é muito mais difícil né e eu acho que assim ó as pessoas às vezes tem uma narrativa de dizer que ai o que falta é cultura aqui mas o que falta é um complexo de coisas nas quais a cultura está inserida né então assim falta as pessoas poderem acessar a escola falta as pessoas poderem tem muita gente que vai pra escola e que a alimentação da escola ela é uma das uma das alimentações das principais do dia né exatamente centrais daquele dia pra aquelas crianças então assim é tudo muito complexo a discussão ela não é simples mas a gente precisa tá atento pra poder fazer ela colocar essas questões na mesa né qual é o mínimo que tu vê Samuel pra uma cultura de cidades pequenas né porque vamos dizer assim tá lá instituída a cultura mas é visível que as cidades que investem mais pesado em cultura tem pessoas diferenciadas né eu queria aqui lembrar a própria Arvorezinha né que é uma cidade que a prefeitura tem um belo auditório como tem aqui espumoso também professores de teatro de primeira linha Pablo Capalonga de Lajado da Univates esse cara que ensina teatro em Arvorezinha quer dizer ele tá tirando dali grandes talentos que se não tivessem dado oportunidade dele vir trabalhar não seriam descobertos né qual é o mínimo que tu imagina assim que o município hoje precisaria pra dizer assim olha eu tenho um projeto de cultura decente pra comunidade olha eu acho que a primeira coisa é cumprir uma lei básica que pro funcionamento das escolas que é a LDB que é a lei de diretrizes e bases a lei de diretrizes e bases diz que todas as escolas só que essa não é realidade né mas assim que todas as escolas elas precisam ter profissionais de artes de cada área a gente não imagina que ciências da natureza possa ser dado pelo mesmo professor que da química biologia por quê? porque a gente entende que é importante quer dizer vai ter que ser um biólogo né é importante que tenha cada profissional de sua área agora no campo das artes isso também é necessário então um plano de cultura bom de uma cidade pra mim passa por isso passa pela escola projetos culturais curriculares não extracurriculares mas que estejam dentro da grade dos alunos em que tenha teatro música dança e artes visuais ao longo de toda a formação isso pra mim é o que é central e eu acho que é isso que a gente tem que disputar nesse momento como pessoas que estão saindo das licenciaturas e querendo ir pra escola né eu iniciei não consegui dar continuidade ainda mas uma pós aqui na FAEL aqui em Espumoso sobre gestão pública com ênfase em educação e eu pude ter contato com materiais que me ajudam a entender a situação que a gente vive sobre a perspectiva da política pública então assim se não tem indicadores não tem política pública então nós precisamos de IBGE basicamente IBGE e outras coisas que nos ajudem a mensurar esse cenário que a gente vive além disso eu acho que as cidades elas precisam ter sim projetos municipais de cultura que estejam além da escola e aí a cultura engloba aí também o campo dos esportes né porque não é todo não é porque o teatro é importante que todo mundo vai se ter completa afinidade com teatro ou completa afinidade com arte mas talvez essa pessoa tenha afinidade com esporte talvez essa pessoa tenha afinidade enfim com um outro tipo de manifestação e elas precisam ter direito a acessar isso nós temos aqui construindo complexos quadras revitalizando a cidade criando espaço para movimentação apesar do momento não ser exatamente esse mas num futuro a gente vai poder utilizar isso qualificar o ensino de educação física então assim é um complexo de coisas então eu acho que todo projeto toda prefeitura de interior precisa ter sim se não o seu festival de música o seu festival de dança se não o seu festival de dança tem que ter sim mostras de artistas tem que ter artistas nos bares as pessoas precisam estar respirando essa cultura porque de repente a gente começa a achar que está tão distante da gente que cultura é o que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro e aí a gente não consegue valorizar o nosso colega que toca há 20 anos que sabe que está batalhando para conseguir viver de música mas a gente ainda fica reafirmando figuras que estão tem muito a ver com oportunidade exatamente e Paulo Freire fala disso Paulo Freire fala uma coisa muito interessante que é não é dom isso que a gente tem não é dom tem gente que questiona mas assim não é dom é dom se te dão oportunidade tu te desenvolve se não te dão você não se desenvolve você não tem matéria você não tem alimento no espaço para tu te nutrir e oferecer aquilo então assim quando um local é muito violento quando um local acaba tendo enfim conflitos o que está faltando nesse local sabe quais são as coisas que estão faltando ali e eu acho que sim além de comida saúde educação é cultura e a gente precisa ter esses espaços porque isso é saúde mental isso independe das pessoas independe do ciclo que a pessoa vive se é um ciclo mais humilde se é um ciclo mais abastado existem pessoas com sede de cultura em todos esses campos exatamente em todos esses lugares e essa sede ela é uma necessidade muito concreta a Lini Bosa está te acompanhando a Lini Bosa um abraço vai estar no festival em Soledade né exatamente e é exatamente isso eu acho que Soledade nos traz um ótimo exemplo ótimo ter falado na Lini porque porque Soledade ela é persistente né e Soledade na questão da cultura ela é persistente demarca um lugar sabe né disputa um lugar dentro do campo dos festivais tanto na produção produziu um festival agora recentemente também e participa como intérprete então Soledade por exemplo se tu entra numa página do departamento de cultura tu te depara com uma série de opções que está disponível no campo municipal ofertado pelas prefeituras municipais eu atualmente tenho a possibilidade de pagar um professor de técnica vocal tem muita gente que tem essa condição mas tem muita gente que não tem e há muito tempo atrás eu também não tinha como eu queria mas eu não tinha meios para fazer isso então eu me jogava onde dava mas eu sentia necessidade eu queria ter aula com o professor de canto queria ter aula de violão queria ter aula de capoeira queria ter e eu participei do CIMES né que é um centro aqui de espumoso eu e meu irmão a gente desenvolveu um tempo lá ficou tendo aulas no contraturno a gente ia para lá e foi um espaço fundamental para a minha formação eu aprendi sobre capoeira eu aprendi sobre dança eu aprendi sobre samba né sobre coisas que são muito brasileiras muito nossas e que às vezes quem é de fora valoriza e a gente tem as críticas né então assim soledade traz isso assim quem entra em departamento de cultura lá nessa página por exemplo consegue ver um campo de opções de oficinas culturais que é assim é lindo de ver então me chamou muito a atenção agora a Aline está na audiência agora no aniversário de soledade mesmo eles fizeram várias lives né mas como foi perceptível que eles reconhecem e sabem da história deles né profundamente as raízes de soledade né e como isso é importante porque talvez a geração mais nova às vezes nem tinha ideia de toda essa história e agora estão colocando tótens em setores públicos pra poder contar um pouco dessa história então tu percebe que realmente a cidade ela muda quando tu vê esses contextos de cultura né e eu acho que assim eu acho que tem muita gente se formando em cultura tem muita gente saindo das universidades com muitas ideias tem muita gente que atua sem ter uma formação específica mas atua com qualidade aqui a gente tem por exemplo a Kelly Cristina que é um grande exemplo né a própria Aline que foi comentar então assim a prof. Júlia o Dani uma série de pessoas que atuam no campo cultural né algumas delas tem a formação específica mas o que a gente precisa é de pessoas que queiram trabalhar com cultura e que considerem a cultura um ponto importante e não só um entretenimento um intervalo né considerem a cultura como um eixo de formação humana em que as pessoas precisam experimentar pra se desenvolverem em determinados aspectos da vida e é um campo muito amplo né é um campo muito amplo que gera muitas oportunidades tira crianças de tempos ociosos ensina as pessoas a lidarem gerenciarem conflitos sabe se relacionarem nesse contexto né artístico criativo com o outro enfim a gente poderia falar de inúmeras contribuições pro campo do desenvolvimento oral psicológico psicológico humano social mas a gente tem que pensar sobre esse prisma né tem gente boa querendo fazer essas pessoas precisam estar tendo oportunidades inclusive nas prefeituras isso é um ponto central né tem gente habilitada tem gente qualificada trabalhando há muito tempo nas nossas cidades as pessoas precisam de oportunidades pra desenvolverem trabalhos municipais trabalhos em que as pessoas não precisem desembolsar de grana somente pra enfim pra terem acesso à cultura pra terem acesso ao ensino isso é um direito básico as pessoas tem que poder acessar tem que ter projetos municipais e os profissionais precisam ser bem remunerados por isso precisa ser público também né exatamente esse viés público assim né do município compreender e não só espumoso mas todos os municípios compreenderem que existe um compromisso aí sabe existe um compromisso e que isso constrói a narrativa de espumoso que a gente quer né o que a gente quer pra espumoso espumoso quer ser reconhecida pelo que por quais coisas né o que as pessoas tem pra fazer ou seja não é fazer por fazer porque eu tenho que cumprir com uma questão curricular quer dizer é fazer com o objetivo do que realmente representa isso na vida da pessoa em sociedade encarar com seriedade a coisa não encarar como se fosse qualquer coisa cultura não é qualquer coisa é através da cultura que as pessoas constroem noções sobre si é através de se identificar com determinados né vamos pensar o movimento tradicionalista gaúcho não tem uma série de coisas que caracterizam esse movimento isso é cultura né e isso é construído ao longo do tempo então assim é encarar com seriedade coisas que são sérias e importantes pro desenvolvimento né o Paulinho Oliveira tá te mandando um abraço dançou contigo no Cepela juvenil e na adulta Pablo Picácio Vaz ficamos muito felizes com o carinho e nos colocamos à disposição para trabalhar em conjunto sempre na belíssima cidade de espumoso quem é o Pablo? o Pablo eu acho que pode ser o Pablo do Candéas isso, isso mesmo lava isso aí pessoal do festival do festival de soledade Candéas a Aline também agradeceu pelo carinho realmente Samuel teria para mais uma hora de conversa com certeza a gente percebe que tu tem um conhecimento bem grande na área da cultura mas não estamos fechando uma porta foi aberta uma porta essa porta continua aberta para outras oportunidades porque eu sou uma pessoa que acredito na cultura dancei no Cepé por mais de 10 anos a minha geração foi antes da tua quando eu saí você foi a geração que chegou e eu sei o quanto isso foi importante para a nossa vida agora com o ensino público que o pessoal está fazendo as escolhas para os alunos escolherem para que caminho querem se direcionar inclusive o meu filho deu que ele tem um caminho para as artes então aí tu já tem que olhar dentro de um cenário porque como tu diz é muito amplo as artes é muita coisa dentro das artes nós somos uma família de artistas de tios acordeonistas primos violonistas cantores a gente sabe o quanto eles são felizes fazendo arte é uma coisa que tem no sangue também e é bem isso assim de ver que existe e que isso pode ser uma possibilidade possível de mercado de trabalho mas se não de mercado de trabalho algo que vai te trazer um benefício de saúde sabe de criar bons momentos e eu acho que é isso a cultura está aí para nos apresentar outras coisas que não sejam somente enfim a dureza da realidade que a gente está vivendo nos últimos dias e nos últimos tempos infelizmente mas dizer que assim agradeço muito esse espaço acho que ele é fundamental precisamos estar vendo quem que existe ter mais momentos desses mais momentos como esses ver outras pessoas falando sobre as suas contribuições porque assim tem muita gente boa tem muita gente potente muita gente talentosa e que tem trabalho muito bom e que às vezes não tem o que o conhecimento que pode levar até por exemplo o financiamento do seu projeto artístico que não tem às vezes a possibilidade de fazer um curso que te enfim te coloque os caminhos que te coloque a parte desses caminhos então o que a gente precisa tem gente que já está sabendo tem gente que já trabalha com isso há muito tempo no Rio Grande do Sul e as prefeituras precisam olhar para esses talentos locais e dizer assim como que isso como que esses talentos podem ajudar a criar outros talentos na nossa cidade não é do teu tempo mas outro dia me passava pela cabeça o João Careta na década de 80 o João Careta gravou um LP aqui espumoso com músicas composições dele e ele era uma pessoa de pouco estudo mínimo quase nada de estudo mas a cultura era tão fluente nele que numa época muito mais escassa de informação olha o esforço que ele não fez para gravar um LP das próprias músicas e é muito difícil e hoje assim a gente tem a falsa sensação de que a internet acessibilizou as coisas ela acessibilizou mas até a página 2 porque você pode ser um artista que você coloca suas músicas no YouTube mas para você colocar sua música dentro de uma gravadora já é um outro passo já é uma outra luta já é uma outra trajetória e não necessariamente as pessoas mais talentosas ou mais habilitadas vão estar nessas gravadoras é questão do mercado né é exatamente isso vende isso não vende você tem como ofertar o tijolinho que está faltando na parede do mercado é mais ou menos por aí se você não tem eles não te chamam né então você precisa estar constantemente se reinventando para esse cenário mas assim é difícil trabalhar com cultura é difícil mas é muito recompensador dias atrás teve aqui o Paulo né patrão do Sinuelo das Rochilhas é uma família que demonstra muito dentro do muito artístico declamadores a Nadine é uma cantora espetacular demais né uma família assim que trabalha no direito mas eu tenho certeza que a veia cultural na família é o que realmente deixa eles assim amplamente felizes né exatamente a veia artística que eles têm dentro da família Samuel eu quero te agradecer demais pela vinda aqui na nossa live bate papo do Correio do Mato vai ter outras oportunidades pode ter certeza eu quero agradecer aqui a todo o pessoal que mandou mensagens aqui dizer que a entrevista com o Samuel fica gravada no Facebook vai estar também no Correio do Mato e TV no Youtube e essa entrevista também vai estar no Jornal Impresso porque toda entrevista que a gente faz aqui na live vira notícia para o papel também você vai poder ler aí na edição do Correio do Mato Alto Jacqui mais uma vez agradecer a Faculdade Fael Iade de graduação pós-graduação cursos de extensão polos espumoso e soledade erva mate buena erva mate de qualidade para o seu chimarrão de provência e camisaria uniformes profissionais e também laticínio São Carlo que está trazendo de volta aí com toda a qualidade o leite em saquinho Samuel tua mensagem final para o pessoal que nos acompanhou queria agradecer o Correio do Mato a você por esse convite acho que a gente precisa mesmo estar discutindo isso principalmente em regiões que esse debate pode muitas vezes não estar acontecendo ou estar acontecendo com menos frequência a gente tem que olhar com generosidade para os artistas da nossa cidade e entender que às vezes eles não estão em grandes lugares de visibilidade muito mais por uma questão estrutural do que por uma questão de talento as pessoas são habilidosas as pessoas são boas e que a gente precisa construir esses espaços e estou batalhando pela cultura na nossa cidade estou batalhando pela cultura na nossa região e convido outras pessoas a batalharem também que não seja só a sua única pauta mas que seja também e dizer que as prefeituras tem muito a ganhar fazendo parcerias com artistas tem muita gente que tem muitos movimentos culturais em várias cidades e que são referência para o Brasil e eu acho que a gente pode fazer isso em espumoso e em toda a região então fica o meu agradecimento e até a nossa próxima conversa obrigado a vocês que nos acompanharam lembrando que quinta-feira o bate-papo do Correio do Mato é direto de Arvorezinha um abraço a todos e até a próxima e até a próxima